Hello, turminha do terceiro ano! Tudo bem, tia? Tudo jóia! Essa é a nossa aula de número 37. Nós estamos falando dos lugares da cidade, né? É! A gente começou aqui, né, tia? Chama-se o capítulo Where is the Park? Where is the Park? Né? Que a gente tá falando. E agora, eu já mandei pra vocês algumas atividades que, de início, podem parecer um pouquinho complicada, até você entender o conceito, né, de espaço, de lugar, do quê, que é o quê, de qual prédio público significa o quê, né, tia? É! Nós estamos aqui na página 58, 58, que fala assim, Time to listen, time to listen, hora de ouvir, né? Listen and check! Tá no CDzinho de vocês, na faixa 24, a tia vai ler pra vocês, né, calmamente, pausadamente, traduzindo, né, e não vou colocar o CD. Por quê? Não! Porque toma muito tempo da nossa gravação. Fica longa, fica demasiado longa, e na casa de vocês, vocês podem colocar tantas quantas vezes vocês quiserem, que é exatamente o que eu vou falar aqui, tá bom? Sem deixar o nosso vídeo gigante. Tá bom, tia? Tá! Então, tá escrito assim, no número 1. What's happening? What's happening? O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É um homem e uma mulher na rua, olha. Eles estão falando de lugares, né, e ele está com um mapa na mão, né? E aí, o... Ela quer saber aqui, se... O que aconteceu nessa cena, que nós vamos saber depois que a tia lê o que aconteceu. Tá bom, meus amores? Vamos lá! Vamos colocar na página, né, tia, que eu tinha colocado aqui, mas perdeu? Isso acontece, né? Sempre acontece. Tá aqui. Um homem fala assim, Excuse me, excuse me, can you help me? Can you help me? Ele para uma pessoa na rua e fala, me desculpe, com licença, você pode me ajudar? Aí, ele continua falando, I'm lost, and I don't understand this map. Né? Ele está aqui, segurando um mapa e fala, I am lost, I can't understand, this is map. Eu estou perdido, e eu não consigo entender esse mapa. A mulher vai e fala assim, Let me see. Me deixa ver, peraí. We are next to the restaurant. We are next to the restaurant, right here. Nós estamos ao lado, next to the restaurant, right here. Exatamente aqui. And the bookstore is across from the restaurant. E a livraria é atravessando em frente ao restaurante. E eles estão ao lado do restaurante. Ou seja, a livraria é atravessando a rua. O homem vai e fala assim, Great! Where is the bank? Ótimo! E onde fica o banco? A mulher vai e responde, It's on the corner of Omar Avenue. It's on the corner of Omar Avenue. Corner é na esquina. Fica na esquina da Avenida Omar. Né? O homem vai e fala agora, I want to go to the park too. Where is the park? Ele fala, I want to go to the park too. Where is the park? Eu gostaria de ir ao parque também. Onde fica o parque, né? Que é o título do nosso capítulo, tia. Uau! Que legal! A mulher vai e responde pra ele, que ela é muito educada, e ela fala assim, It's on Magnolia Street. It's on Magnolia Street. It's between the hospital and the school. Fica na rua Magnolia. É entre, between, between, é entre o hospital e a escola. O homem vai e fala, Ok, thank you. Ok, muito obrigada. A mulher vai e fala, You are welcome. Por nada. Bye bye. Bye bye. Tchauzinho. Então, depois de nós termos lido, o que que aconteceu aqui? Né? Aqui tem duas opções. Tá falando assim, A man is lost, and a woman is helping him. É a primeira opção. A segunda opção, A man is visiting, is visiting the park. Qual que é? O homem está visitando o parque, ou ele está perdido, e a mulher ajudou ele a encontrar o lugar. I don't know, minha tia. I don't know. Ok, essa é a nossa aula de número 37. A tia mandou atividade pra vocês, tá? Eu quero que vocês façam bem lindo. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, com vocês juntos, pra gente dar só uma passada, pra ver se fica alguma coisa que não deu pra entender. Peraí, minha tia, o computador, está abrindo, abriu. Peraí. Na 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 na, find the, write, vocab, encontre as palavras cruzadas, no nome dos prédios, ou espaços públicos. Em inglês, find the writing vocabulary words, and circle them. City places. Né? Aquilo que a tia falou, encontre a palavra cruzada. Então, o que que vai ter lá? As palavrinhas que vão ter, estão embaixo, que é policy station, hospital, park, school, restaurant, city, library, and house. Ok? Vocês vão achar. A estação policial, o hospital, o parque, a escola, o restaurante, a cidade, a livraria, a biblioteca, e a casa. Tá bom? Tá joia, tia, a gente vai fazer tudão. Tô esperando, hein? Toda atividade de caderno, tudo vale ponto, viu gente? A forma de eu entender que vocês estão praticando, absorvendo aquilo que eu estou explicando, né? E por favor, participem do Tira Dúvidas, é muito importante pra mim, vale ponto também de participação. Tá joia? Beijo, tchau!